Música 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 o que é? eu acho que esteja com uma folha o que aconteceu? a folha é uma folha agora você está cortando a folha está cortando oi oi não sei O que é isso? é a mesma que eu tenho aqui a espécie de vergonhar oi 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 ceca Você tem dinheiro? Você tem dinheiro também. Você tem dinheiro aqui? Sim, ele vem com R$12. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Ele vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Cuidado. geil, carulh малень foam. Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá. Vá 000 écritura, que ai calming? Vamos lá. Você tente do nada? Ten muita r premiado. Ales. Tchau, tchau. Tchau A CIDADE NO BRASIL